Only Animals. Um canal para apaixonados por animais. No vídeo de hoje, vamos ver um mamífero cercado de lendas e mitos. Ele é associado ao terror noturno? Mas veremos que esse animalzinho não é esse terror todo, ou será que sim? Peço seu like e sua inscrição, assim você fica por dentro de todos os vídeos e ajuda no crescimento do canal. O morcego é um animal mamífero da ordem chiroptera, cujos integrantes apresentam uma fina membrana de pele entre os dedos a qual se estende até as patas e se conecta às laterais do corpo, formando as asas. Distinguem-se das aves, pois estas possuem penas suportadas por ossos. Os morcegos são os únicos mamíferos com um voo verdadeiro. Eles têm a dieta mais variada entre os mamíferos, pois podem comer frutos, sementes, folhas, néctar, polo, artrópodes, pequenos vertebrados, peixes e sangue. Cerca de 70% dos morcegos são insetívoros, alimentando-se de insetos, sendo praticamente todo o restante frugívoros, ou seja, alimentam-se de frutas. Somente três espécies se alimentam exclusivamente de sangue, são os chamados morcegos hematófagos ou vampiros, encontrados apenas na América Latina. Dessa maneira, morcegos contribuem substancialmente para a estrutura e dinâmica dos ecossistemas, pois atuam como polinizadores, dispersores de sementes, predadores de insetos, incluindo pragas agrícolas, fornecedores de nutrientes em cavernas e vetores de doenças silvestres, dentre outras funções. Possuem um do extraordinário sentido de ecolocalização, que utilizam para orientação, busca de alimento e comunicação. Deixe nos comentários se você sabia da importância dos morcegos ou só achava que eles, chupavam sangue. Quase todos os morcegos são ativos à noite ou ao capúsculo, com exceção do grupo das raposas voadoras animal esse que falaremos em outro vídeo, que inclui muitas espécies de eunas. Os seus sentidos de olfato, paladar e audição são excelentes e, ao contrário do que muitos pensam, morcegos possuem uma boa visão. Eles possuem também o sentido da ecolocalização, biosonar, que levou a diversas modificações morfológicas em várias espécies de morcegos, chegando a aparências bizarras como a dos morcegos centurio. Algumas espécies de morcegos estão entre os tetrápodes voadores vivos mais rápidos do planeta. A espécie morcegos sem rabo brasileiro, tadarida brasiliensis, alcança velocidades de até 160 km por hora. A maioria dos morcegos possui um sexto sentido, aliado aos cinco a que nós, humanos estamos acostumados, a ecolocalização, ou seja, orientação por ecos. Este sentido funciona, basicamente, da seguinte maneira, o morcego emite ondas ultrassônicas pelas narinas ou pela boca, dependendo da espécie. Essas ondas atingem obstáculos no ambiente, onde sofrem reflexão e voltam na forma de ecos. Esses ecos são percebidos pelos morcegos com uma frequência maior que a emitida, originalmente, devido à aproximação entre os mesmos e os obstáculos. Com base no tempo em que os ecos demoraram a voltar, nas direções de onde vieram, e na frequência relativa dos ecos, os morcegos sentem-se a obstáculos no caminho, assim como suas distâncias, formas e velocidades relativas. Isso é especialmente útil para caçar insetos voadores, por exemplo, mas morcegos com outras dietas também, usam bastante esse sentido. Os mamíferos pequenos são, às vezes, presas de corujas e falcões. De maneira geral, há poucos animais capazes de caçar um morcego. Na Ásia, existe um tipo de falcão que se especializou em caçar esses mamíferos. Os piores inimigos dos morcegos são os parasitas. As membranas, com seus vasos sanguíneos, são fontes ideais de alimento para pulgas e carrapatos. Alguns grupos, de insetos sugam apenas o sangue de morcegos. Está chegando ao final nosso vídeo, peço outra vez seu like e sua inscrição, te espero no próximo vídeo. Com Lianimals, um canal para apaixonados por animais.